Vamos usar hoje aqui a loja lendária, no Bad Ours do Block Man Go! Cara, basicamente eu vou começar aqui gastando pra caramba, velho, legendariozinho aqui Compreendo tudo que eu posso, tudo que eu tenho direito, tô cagando Vamos que vamos gastar em recube, porque hoje nós tá tendo, moleque Bom, vamos que vamos, vamos que vamos Cara, já tô usando a nossa loja... Nossa, olha os itens, velho A loja legendária é muito boa, galera Pessoal, deixa eu vir aqui já proteger com obsidian Eu não vou comprar obsidian porque, tipo, não tem necessidade, não precisa E, ó, se você estiver ouvindo algum ventilador, alguma coisa tipo assim, um ruído, galera, desculpa Mas é porque tá muito calor aqui, eu moro, eu tive que ligar o ventilador e é nóis, tamo junto Bom, seguinte, vamos aproveitar os gold aqui que eu tenho Vamos vir aqui, 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 aqui Já vem aqui, aqui Nossa, que perfeito, velho Que perfeito Eu sei que eu comprei parapente por recube, né, 3 E tem mais 2, tô com 5 parapentes Top, velho Loja legendária, dá like, loja lendária, legendária, tanto faz Cara, eu tô no pique do pique pra ganhar essa partida aqui Vamos que vamos, dá muito, muito, muito like nesse vídeo, hein, galera Bom, é o seguinte, cara, tem aqui o time do azul Vamos acabar com ele Tipo, mano, espero que dê certo, né, porque ultimamente, assim, o mouse tá Né? Calma aí Boa Boa, matei, cara, o mouse tá muito zoado ultimamente, galera Mas a gente se vira nos 30, moleque Tá, a gente vem aqui Boa, 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 boa E aí, amigão, falou pra você GGzinho Tem um vermelho aqui que é do meu time Me dá, me dá, me dá essa espada aí, mano Ah, pilantra, me dá essa... Ah, cara, me dá espada Meu Deus, que cara chato, velho Meu Deus, tá Bom, vamos que vamos Deixa eu vir aqui Ok, boa E, galera, lembrando a vocês uma coisa super importante, viu Super importante, mano Você que tá precisando de periféricos gamers, né Tipo, mano, aqueles teclados que brilham Que é top demais, mecânico, mouse Ou periféricos mesmo, assim, pro seu celular, né Tipo, pra colocar suporte Que você que joga no celular, coisa tipo assim É uma loja parceira do canal, que é a Loja Insider O link dela tá na descrição aí, ó Terceiro link da descrição Você clica aí, entra na loja Tem várias coisas legais lá pra você comprar Tudo voltado aos periféricos gamers Teclado, mouse, suporte pra celular Mano, headset, tudo Vou mostrar pra vocês agora como que é a loja Gente, olha que maneiro que é a Loja Insider, cara Muito fera mesmo Tem kit gamer, tem mobile Controles e gamepad Teclado, mouse Mano, tem de tudo A loja é bem focada em periféricos gamers Então se você quer dar um upgrade no seu setup Ou no seu celular aí Que você acha que tá precisando comprar uns itens, um acessório Mano, Loja Insider é top Terceiro link aí da descrição Bora voltar pro vídeo É isso aí, galera Loja Insider aí, parceiro do canal Ah tá, vai enganar bobo aqui Eu te vim aqui, boa Cara, o que que eu tô batendo com o parabinte nas pessoas, véi? Qual tá sendo o meu problema hoje? Tá, eu te vim aqui Boa Calma aí, calma aí, calma aí Bigezinho E aí, amigão E aí, amigão E aí, amigão Falou pra você, véi Falou pra você, tamo junto, tamo junto Bora Let's go Não sei mais quem tá ali Mano, minha loja lendária Tipo assim Ela é assim, cara Muito boa Muito boa Ela mata o player Só que ao mesmo tempo também me mata, né? Bom, beleza Vamos que vamos Deixa eu arrumar minha aventura Que tá uma bagunça do O aqui Ah, ok Vou aproveitar Ah, colocaram Ia colocar a parada, mas tudo bem Que era tipo haste, né? Então vamos que vamos, galera Vamos ganhar isso aqui Ah, flash pier Eu adoro usar flash pier Cês tão ligado? Meu Deus Isso aqui é muito útil Pera aí, joguei Show de bola Bora, galera Vamos que vamos Vim aqui E... Uou GG Nelsus, moleque Top, galera Boa Vamos que vamos Cara, eu vou comprar aqui Mais TNT Vou comprar aqui mais gold Vou comprar mais isso aqui Vou comprar mais isso aqui Né? Isso aqui também é muito útil Vou comprar também Isso daqui E boa, galera Nossa 11 TNT Muito gold Muita flash pier Muita ponte Mas não dá, velho É sério A loja lendária É incrível mesmo, pessoal Bom, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Vou pegar a esmeraldinha Uma só Droga Imagina, mano Tivesse como a gente comprar esmeralda No bloco no Gold Bad Oars Meu Deus Ia ser top demais, velho Ia ser incrível Tá, eu te vim aqui Mas, nossa Mas também ia ser muito top Esse, galera Tipo Ideia de jirico E... Itens lendários Ok Boa Quebrei Yeah, green Boa 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 GG Calma Beleza Calma Aê GG Peraí Calma aí Boa Boa Aê Top demais, galera Top demais Top demais Top demais Boa Vamos que vamos Falta um player do azul Um player do amarelo E a win pra nós, galera Sim E, pessoal Deixa muito like nesse vídeo Se vocês curtiram essa ideia Da gente comprar só item de loja lendária Tipo Literalmente Só abusar desses itens aqui Que são itens OP demais Tá ligado Tipo Literalmente Isso é super, super top Toma azul Você fica me dando trabalho pra correr Então não vai ser algo muito legal, né Então é isso Que você precisa, cara Moete Boa, tá Fechou então Ok Contou o kill pra mim 13 kills Precisa de um player só E a win pra nós, galera Provavelmente esse cara tá na minha ilha Tá matando muito o player ali, ó É o Dream Uuu Ainda vou aproveitar aqui Que eu tenho esmeralda Não sou bobo nem nada Gastar aqui, né, fi Ha Da lojinha Essa aqui é a lojinha Tem a lojinha lendária aqui Que eu tô usando E tem a lojinha, né Boa Vamos que vamos, pessoal Provavelmente tem um player ali Que quebrou Boa Beleza Tranquilo, é, irmão Toma Toma Boa Boa Calma Ah, você jura Calma aí Pulei Ó, loja lendária, hein Toma O cara O cara não morre O cara não morre O cara não morre O cara não morre, velho Literalmente 14 kills aqui Duas camas quebradas GG Mano, vou nascer com 46 ouros aqui, velho Literalmente já tenho 26 de MVP lendário E também agora tem mais 20 que eu ganhei no sorteio Eu tô com muita sorte, cara Não dá Vamos colocar obsidian aqui Porque, mano Loja lendária não tem como, galera Não tem como Não tem como Dá muito like nesse vídeo Bom, vamos aproveitar aqui Fazer os itenzinhos Comprar bloco, né Vamos comprar aqui isso aqui Vamos comprar isso aqui Isso aqui Isso aqui Mano, top da balada Zera GG, galera Ruxandinho, mano Bonitinho Sem, mano Sem charme Sem charme aqui Ruxandinho, tá ligado? O maluco mandou um wow ali no chat Wow mesmo, mano Porque você vai morrer Tá, deixa eu fazer o seguinte, Tom Joguei ali a flash pure Errei Boa Tá Agora acertei E aí, galerinha Sove na nave Boa E aí, mano Pera aí Ah, mózio bugado Opa Matei um Matei outro Vem aqui Boa Wow GG, moleque Pena que eu não posso usar arc flash Mas tudo bem, cara Bom, é o seguinte Tem um cara vindo pra cá Tá, beleza Foi um Caraca, mano Tô ostentando o TNT Literalmente, galera Tá, tem outro cara aqui, ó Alguém aqui Que falou pra ele Mano, esse maluco Pô, como é que, velho Nada legal você, cara Vou aproveitar aqui meus parapentes Pra comprar Mano, meus parapentes Ainda nem usei Do meu item lendário, cara Literalmente Ó, pessoal Como eu falei Isso aqui é meu microfone novo Então ainda tô configurando ele Se o watch é um pouco estranho também Tudo mais Desculpa Mas como eu falei pra vocês O ventilador tá ligado Então tipo, às vezes Pode dar uma interferencinha Alguma coisa Mas nada que Não comprometa aqui, né, cara Tudo de boa, tá ligado Não vai comprometer nada Bom, vou fazer o seguinte, pessoal Vamos jogar uma TNT ali Boa Ok Uh, espada de amante Obrigado Thank you, bro Tá, a gente vem aqui Calma Ó Vamos lá Boa Matei, GGzinho Tá, ok O maluco tá ali correndinho Boa, já foi Tá, é nóis, mano Tamo junto Eu vou aproveitar aqui Que eu tô ostentação Fora do normal Vou comprar mais TNT E show de bola, galera Tenho aqui Três TNT novamente Mano, que loucura Que eu tô fazendo aqui Hoje nesse vídeo, cara Dá muito like Gastei grana Pra fazer esse vídeo aqui Então, cara Dá muito like Nesse vídeo, velho Bom, let's go, galera O que que eu vou fazer, mano Eu vou vir aqui Tá Vou jogar aqui Minha flash Pier Errei Boa, quebrei Ah Toma aqui Toma aqui Ó, cara cagado, mano Não morreu Agora morre Boa Falou pra ele Falta dois Doizinho, né Tem um pra lá Que fez uma pontezinha ali, ó Bonitinha Mas Não vai rolar muito não, meu amigo Tá, tô mandando proteger a cama Ah, fica tranquilo Vai, galera Vocês acham que a gente vai perder a cama, velho Jura? Pode ter perdido, tipo Né? A gente ganha Tá Tá com acerto Será que a mira do pai tá boa? Ah Hoje falhou Hoje a mira falhou Ah Bom, vamos pegar ele então, mano Peraí Uou GGzinho Tá Calma aí Boa Falou, amigão Boa, matei Ok Tá, volta um, galera Um deles Tá ali, ó Hum Ele vai voltar aqui Relaxa que ele volta Se ele não morrer antes Se ele não morrer antes Ele volta aqui É Não deu muito certo, né, amigão Tem parapente Bateu a cabeça Boa Falou, velho Aí Matamos? Não, tá aqui ainda Tá, peraí Calma aí Pera Ok Matei Haha GG 11 kills 3 kills Quebrados Top demais